Olá rapaziada, como vai? Bem, hoje eu vim aqui falar sobre quem é um bagaroto que supostamente diz que morreu com uma doença que eu não devo dizer. E bem, a gente vai falar aqui se você talvez se inscrevesse no canal, deixasse o like e compartilhasse o vídeo para todo mundo. Bem, começando aqui, supostamente o Illigrow 3 é uma suposta menina que morreu de uma doença que eu não posso nem falar aqui, que provavelmente faleceu de uma doença que eu não posso mencionar. Mas será que isso é real? Bem, existe o exemplo de Larr, que também morreu com essa mesma doença. E é o que você me pergunta, é fake ou real? Bem, a resposta eu não sei. Pois se tu perceber na data, ela criou essa conta recentemente, se tu olhar para a data de entrada, e no título diz, e na descrição diz que ela faleceu. Muito estranho isso, não é? Então, a possibilidade de ser uma mentira, ou realmente ela criou essa conta, ou ela criou essa conta tarde demais para jogar. Pode ser isso? Provavelmente. A do Larr? Bem, dizia que aquela doença que eu não posso mencionar, assim como avisei para vocês, provavelmente diz que a doença venceu o Larr, e que até hoje essa conta está abandonada. Mas, será que é real? Não sabemos. Não sabemos se é real ou verdade, mas o que nós precisamos mesmo, é esperar para que seja verdade ou real. Pois não sabemos, pois fica realmente difícil, pois essa data de entrada que essa garota foi recentemente, cara. Pesquisa aí, Willigrow 3, para você ver que não é mentira. Ela criou essa conta recente. Então, não sabemos se é mentira ou verdade. O lado obscuro por trás dessa conta. Mas, o que vocês me dizem aí? Comente aí nos comentários e... Talvez eu faça mais gameplay, né? Porque, obviamente, a aposta é falar a história, né? Sendo que meu canal é para jogo. Não faz sentido, né? Nem, pessoal. Então, por favor, gente. Me dá pelo menos uma sugestão de jogo. Tchau. Por favor. Tchau. 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 Tchau.